A CIDADE NO BRASIL Os visitantes vêm para conhecer algumas cavernas e quando chegam aqui eles encontram um universo. Como que uma janela única para o passado. Quem não tem o prazer de estar num lugar desse? O parque tem potencial internacional. Olha, vocês tem uma coisa para se orgulhar. A perna da bailarina tem aproximadamente 28 metros e ela está registrada no Guinness. O peruaço é mágico. A gente se sente pequeno dentro de uma igreja tão grande. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL